Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Mais um dia aqui na feira de boda e já uma feira de Pernambuco. A maior mente é da feira aí, pessoal. Eu ia agradecer a todos vocês que estão me ajudando aí, pessoal. O Tribuíno da Gasolina aí. Eu ia agradecer ao amigo Silvino Mego, sempre me ajudando, o Tribuíno. Eu ia agradecer... Eu ia agradecer ao Fabrício Silva também, pessoal. O Fabrício Silva aí. Eu ia agradecer a ele. Desde já agradecendo ao Silvino Mego e ao Fabrício Silva aí que está me ajudando. Eu sempre estou deixando aí, pessoal, no nome do PIS aí, na tela do vídeo aí. Quem puder me ajudar, eu agradeço, né? Fazer a pesquisa dos boda e hoje das ovelhas. Mostrando o movimento para vocês aqui, ó. Hoje é dia 4, pessoal. 4 de fevereiro, 4 de abril, né? Mostrando o movimento para vocês aqui, ó. Da feira. E a pesquisa, pessoal. Eu começo a fazer a pesquisa aqui, ó. Deixa eu fazer a pesquisa silveada aí, ó. Veada grande aqui, ó. Como está silveada, meu peixe? 400. 400, né? Gosto aí, ó. 400 reais. Bicho para você abater, né? Bicho para você abater. Vamos tomar uns bichos aí, ó. Patio, bode. Continua aí, pessoal. Muito bicho bom aqui hoje. Bode, oveia. Bora! Quantas boas estão dentro aqui? Lembra a cara dos carneiros. Aí, ó. 350. 350. 350? É pra cá, é pra cá. 350? Tá carregando a polícia? Eita! Gosta não. Amigada boa e foi vendida. É bom aí, ó. A banda saia aí, ó. Gorda. A banda foi vendida, pessoal. Boa toda aí, ó. Gorda. Bode bom aí. Onde tu bode, meu patrão? 600. Tá gordo, não é? Tá gordo. 600 reais aí, ó. É gordo aí, ó. Bicho para você abater, pessoal. Bicho gordo. Olha aí. Mais bicho bom aí. Esse tá pedindo, mas é seu. Os bode. Os bode... A cabra é dele. O bode é... O carneiro é... Novo. Onde é o carneiro? Todo mundo em cima agora pra comprar. 150 bode. As negras, 800. As negras, 800. As negras, 800. 150 bode. E 800 as negras. Tá gordo. Olha. Esse bode... Isso aqui era pro meu irmão lá de São Paulo. Ele não veio. Não veio, né? Pacício. Pacício de São Paulo. Conhecido como Tucano e João. Politeano. Conhecido como São Guarriga. Mas... Ele não veio com meu bode. Ele não veio mais... Ele não veio mais com a dele. Vim, que é o melhor que esse aqui. Tem o melhor, né? É bom. Tá gordo. Vou dar um forte abraço aí pra gente. Isso aí, ó. Valeu. Obrigado. Aí, ó. Gordo. Gordo. Gordo mesmo. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 600,00. As negras. A ovelha, né? As negras, né? As negras, né? As negras macho pra você... Um bordão bonita aí, ó. Tá pegando quanto bode no bode? R$ 50,00. R$ 100,00. R$ 100,00. Reprodutor, pessoal. Reprodutor aí, ó. R$ 100,00 aí, ó. Mestre de São de Boé aí. Bom de você reproduzir. produzir. Deixa eu pegar aí pra vocês verem. Quanto reais aqui na feira de boda e João Afredo. Deixa eu... E aí pessoal, hoje tem bastante bicho bom. A gente tá negociando aí. Deixa eu ver se eu acho alguma... Abre a boa direita aí. Fazer a pesquisa aí pra vocês aí. Tá interessada a comprar e João Afredo, né? Movimento aí. Tá bem movimentado a feira hoje. Tá pedindo uns boda, meu patrão. A partir de duzentos, pessoal, aqui. Duzentos esses da... Menorzinho. E a duzentos e cinquenta. Você chega lá e você compra, pessoal. Bichem o preço. É você pesquisar, viu? Pesquisando o que você acha. Mão ar negado aí, ó. Você compra ar negro, veia, bode. Tem uma abrinha aqui, pessoal. Deixa eu perguntar aí. Tá abrinha aqui. Deixa eu perguntar aí. Tá abrinha aqui, ó. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta aí, ó. Duzentos e cinquenta, pessoal. Abrinho aí. Mojadinho, né? Duzentos e cinquenta aí, ó. Começando a mojar, pessoal. Duzentos e cinquenta reais aí, ó. Só você chegar pra negociar. Duzentos e cinquenta reais abrinha. Mojadinho, como vocês podem ver aí, ó. Começando a mojar agora. Vou agAKID. Neste cand���inho, deixa eu. É bom aí. E aí, meu patrão? Tá abrindo o teste do V aí, ó. Não é de sete cento, meu irmão. De sete cento, nas três. É. É de sete cento. Amanha o momento to vendo em Petrus, hein, ó. É Petrus, né, becalmente? Vai matar essa do V aí, boda? Vai matar toda selada郵ada. É gorda, é gorda, é gorda. Aces assim vai comer, o meu. É bom, né? Gordo, e gorda mesmo aí, ó. De sete cento, as três. É a pedida, né? As três. É em de sete cento, a pedida. De sete cento ou vende? E aí, meu patrão, tá vendo o teste do V aí, ó? O teste do V é R$1.700,00, meu irmão. R$1.700,00 nas três? É. R$1.700,00. Só que é o casamento que eu vi ali com o Petrus, hein? É Petrus, o casamento dele, vai matar esse do V, é gorda? Vai matar toda a gente. É gorda, é gorda, é gorda. Assim vai comer, é bom, né? Aí, ó. Gorda, boa, gorda mesmo, aí. R$1.600,00 às três, a pedida. R$1.600,00. R$1.600,00, às três. R$1.600,00, a pedida. R$1.600,00 ou vende? R$1.600,00. R$1.600,00, vende? Aí, ó. Só você chegar pra negociar, aí, ó. O menino. Boa. Boa de verdade, gorda, pessoal. Isso aí, valeu, obrigado. Bora. Seguei aí, pessoal. Armegadinho, aí, ó. Vamos ver se boda aqui. Tá pedindo onde o bode, senão? Tá pedindo onde o bode? R$300,00. R$300,00, né? Bode aí, R$300,00, pessoal. Só você chegar pra fazer a pesquisa, mano. E as ovelhas, irmão, patrão? Tá pedindo onde? R$1.600,00. R$260,00 as ovelhas, hein? R$260,00 ovelhas, a linha pra você não engorda aí, ó. A linha toda boa aí, ó. R$260,00. Chega na... E você negocia, pessoal. Negocia. O dano das ovelhas. Só você aparecer. Deixa eu seguir aí. Se já mostrar pra vocês aí. Normalmente tá feio aí. Abra aí, ó. Abra aí, pega. Deixa eu ver. Tem muita opinião, abre a dele. Vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Vou seguir agora pra feira de... Feira de... E a gente vai pra feira de bode. E pra... Volta a parte. Deixa eu... Porque não há... Feira de um pão novo aqui, ó. Pão novo. Ele tá carregado ali, agora não seja de aluno. Chega aqui, vai, hein? Olha aí, a da boa. Olha pra aí, a mercadoria. Olha a mercadoria. Olha a mercadoria. Olha a mercadoria. É a 170 aqui, olha. 170? Bom, bom de primeiro aí, ó. 170 aí, ó. Muito bom. Boa e barata aí, ó. Aqui é de Ourobó, meu. De Ourobó. A da boa, de Ourobó aí, ó. Aí, a da boa. Tem 150 aqui dentro. De 150. 160, tem 150 aí, pessoal. Aqui, ó. A da boa. Boa? Boa aí, ó. E aí também tem Ourobó. É. A da boa aí, né? Pra você chegar... E pra... Só o nó. Só o nó, né? Só o bicho bom. Outra peinadinha boa aqui também. Boa também, aí, ó. De outra terra, né? Segui aí. Tá negociando aqui. Deixa eu... E aí, Galego? Olha. Mostrar aí pra vocês aí o movimento, pessoal. Tem mais pouco de novo aqui, ó. Não dá essa peça ali, meu patrão. Não dá essa peça ali o preço. Já vendeu? Já vendeu essa 1. É um praça pra criar, né? Um praça 1. Um praça 1. Sabe dizer pressão? Ah, foi teu patrão, né? Tá bom, valeu. Obrigado. Segui aí, pessoal. Segui a mostrando aqui pra... A mostra aí pra vocês aí a filha do... Oi. Pra horta. Tem os curradibó de grande também, os tem menos. Quantidade, os tem menos bichos hoje. Tem mais, né? E aí, ontem essa filha de pôr. Tanto... Horta. Uma bata, e aí, ó. Pra bater. Tem pôr novo também, aí, ó. Boa mora. Mostrar uma pehadinha nova aí pra vocês verem, aí, ó. Como tá essa pehadinha, meu patrão? É sua? É sua essa pehadinha? Tá pedindo uma pehadinha? Uns menores. Segui, ó. Segui, pessoal. Os menores, aí, ó. Os menorzinhos aí, pessoal. Vão, hein? Esses assim, ó. As segui, ó. Os maiores já é, mas os mínimos, hein? Olha aí. Pôr mais dois aí. Pôr mais dois. Do arro. Pra se arregar. E tem uma pechada grande aqui também, ó. Posso ir abater. Deixa eu mostrar aí pra vocês, aí. Fazer a precisa dos bichos pra abater. Segui, meu filho. E aí, meu filho? Essa pechada é sua? Comprou, mas essa pehadinha. A deempa, abater. Foi a 600, né? 600, né? A deempa, abater aí, pessoal. Tudo que dá, abater aí. Opa, ótimo, né? 600 reais. Tem umas matrizes boas também, pessoal. Mas não tem ninguém pra informar o preço, não. E aí? É boa aí, ó. Gorda, gorda, gorda. Não tem ninguém pra informar o preço. Ou já foi vendida. Com certeza, já foi vendida. Com certeza, já foi vendida, pessoal. Deixa eu seguir aí pra perguntar aí os preços dos puxos. Mostra pra vocês verem aí. Coitada aí, né? Seguindo aí pra... E aí? E aí tá? E aí tá essas frangas, meu patrão? Quarenta reais, meu irmão. Quarenta reais, né? É o cigarinho, né? Essa é antes... Quarenta também, né? Uma foi a outra aí. Quarenta. Valeu, obrigado, hein? Tá, meu patrão. Vocês estão de onde? Do nego? Do nego, caramba, bom. Isso aí. Abre aí, tá? Você já bateu aí, ó. Isso aí. Arregar. Bota pra um lado e vai pro outro. Deixa isso. E desceu. Um... Quase tem o preço. Já tá bruxa. Já tá bruxa. A da... A da grande aí, ó. A da boa. Aí, tá aí. Maravilha. E aí? 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 Onde está aí, meu patrão? Meio e duzentos. Meio e duzentos. Não agravei. Meio e duzentos. Você é a batida. Meio e cem? Meio e cem a pedida, pessoal. Mas tem um... Tem um showzinho, né? É o Dado Pôr. É o Dado Pôr, né? Mil e cem, mas tem... Tá bem, pessoal? E esse seu, meu patrão? Um metro seu. Bom Jardim. Esse é R$ 700. R$ 700,00. R$ 700,00, pessoal. É pra Bom Jardim aí. Pra ser abatido pra Bom Jardim. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Maravilhoso. É isso, meu. Vamos dar um forte abraço pro pessoal de Bom Jardim. Quem tá assistindo, Bom Jardim, Olobó. Deixa eu mostrar pra vocês aí. E aí, pessoal. Aí, é porico? Coitadinha aí. Um abraço aí pro povo de Bom Jardim. Um povo maravilhoso. Tem uma mulher lá que tá me fazendo muita raiva. Por quê? Amor raiva. Amor raivoso. Tem uma mulher lá que tá me fazendo raiva. Eu vou dar um... Um presente a ela. Um presente a ela. Aquela ali é lá de parceiro, olha. É. Tô levando tanto a gaia que tá triste. Não diga uma coisa dessa. Olha o veiadinha aqui, ó. E aí, meu patrão. Como tá essa veiadinha? Um perigoto a 250. Pronto. Um perigoto a 250 aí, ó. Tudo. Tudo, pessoal. Um perigoto a tudo aí, ó. Deixa eu mostrar direitinho pra você ver, ó. E ainda tem um showrinho. Ah, tem um showrinho ainda, né? Não. Tem um showrinho aí. Um perigoto a 250. Tem um showrinho. E esse patinheiro? 700. 700 patinheiro, ó. Deixa eu passar pro outro lado. Pra mostrar pra vocês melhor. Passar pro outro lado. Deixa eu passar aí. Mostra pra vocês aqui. Patinheiro. 700 reais. E a veiadinha é 250, mas tem um showrinho ainda, pessoal. Tudo, viu? Tudo aqui, ó. Isso aí. Vou encerrar o vídeo aí, pessoal. Eu vou agradecer... Agradecer a todos vocês aí, ó. Esse aí tá pedindo 400. Nesse aí, ó. 400 é a pedida. Deixa um forte abraço pra todos vocês aí, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus... Vai, pessoal.